Jeová é Sonho 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 Amém. 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 Se você tem uma razão de louer para o que ele fez, loue! Se você tem uma razão de louer para o que ele fez, loue! E você pode simplesmente louer para o que ele fez. Porque ele é amor. Ele é amor. Ele deu sua vida para ouvir a cor. Se você tem uma razão de louer para o que ele fez. Se você tem uma razão de louer para o que ele fez. Muitas pessoas me perguntam para o que ele fez. Se Deus sabia que Adam e Eve iriam pêcher e comer os frutos. Por que ele criou eles assim? Eu não sei a resposta. Eu sei uma coisa. É que o preço do mal que eles têm comido, Ele é que ele pagou ele. E ele veio na terra. 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 Para que ele não saímos ir. Ele veio na terra. Ele foi na terra. Ele foi na terra. em meio de malos e de malos e de malos de malos e de malos então ele poderia ficar em seu trono não sei porque ele escolheu de criar malgir o fato que ele sabia que isso ia acontecer não sei por que ele criou, sabendo que isso ia acontecer mas eu sei que sabendo que isso ia acontecer ele escolheu de criar ele escolheu de pagar o preço do péché que ia acontecer o amor é só para isso, eu quero confiar eu não sempre comprova as emoções no sentido que eu tenho fuga eu não sempre думаю os problemas 담isos em minha vida eu não sempre comprova as dificuldades e problemas quais eu tenho fuga Des épreuves que atravessam o que eu amo. As pessoas que morrem ao longo de mim. Toda a sofrimento que há nesse momento, eu não entendo. Mas eu sei uma coisa. É que ele tem sofrimento para mim. Ele deu-se para mim. Então eu não entendo todas as vozes. Mas esse amor que ele demonstrou na cruz. É suficiente para mim para acreditar em ele. Não importa o que aconteça. Ele não me decemperá nunca. Ele não me decemperá nunca. Ele já fez o mais grande que possa ser feito. Ele já fez o mais grande amor que de dar a vida para os que l'on ame. Ele deu-se a vida para nós. 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 Amém.